Eu vou fazer uma pequena demonstração que é aqui o ilustre cavaleiro que vai elegantemente pela rua e o moleque vem bombar. Não se assuste, cavaleiro, não se assuste. Parece que está estragado, parece que está estragado, mas não está. Porque o tiramancha bombeiro vai resolver isso num segundo. Nesse momento ele está novo. Boa noite. Boa noite. Estás estragado? Não, obrigado. Como? Não passei. Hum, muito bom. Velha, né? Onde é que você arranjou isso? Comprei no bar. Será que dá pra comprar mais? Eu não tenho mais dinheiro. Ih, eu tenho aqui, olha. Aí. Espera aí. Como é mesmo o seu nome? Candinho. Espera aí, Candinho. Esconde esse dinheiro, senão pode te roubar. Me dê só dez cruzeiros. É essa a nota. E eu vou comprar boia pra nós e já volto. Meu nome é Pirulito. Pronto, Candinho? Tá aqui. O que você faz aqui, hein? Fugir de casa. O padrasto me batia todo dia. Pra lá eu não volto mais. E você? Pra mim tem acontecido tanta coisa. Eu só sei que é tudo pra melhorar a vida da gente. E onde é que você mora? Eu não tô morando. Mas onde é que você dorme? Aqui. Você não tem dinheiro pra pagar pensão? Não. É que eu gosto do céu, das plantas. E o que é que você veio fazer aqui, hein? Vim procurar a minha mãe. E onde é que ela mora? Não sei. Não conheço ela. Pois olha, amanhã eu levo você numa pensão. Lá tem mãe, hein? Deve ter mãe dos outros, né? E agora chega de comer. Vamos dormir e torcer pra não chover. Hoje não chove mais. É, como é que você sabe? Nasci na roça, conheço os crochês. Ó, top se forrar pra cama. E desmorrer agora, sou a lâmina fria do meu punhal. Matai-me. Antes, porém, quero orar a Deus que vos perdoe por mais este pecado. Não mata não, senhor. Tá louco? Me dá essa faca. Deixa disso, cantinho. Eles são artistas. Estão caiando. Cuida da tua vida, ó, menino. Com faca não, Sebrinho. Deixem-nos com o nosso trabalho. O que é que os senhores desejam? Nós queremos falar com a mulher da pensão. Entrem logo, por favor. Ele mata a moça. Que mata nada. Eles são artistas. O que é que os senhores desejam? Queremos falar com a mulher da pensão. Dona Emyon, é. O que é? Tem gente. Já vou. O que é que vocês desejam? Esse meu amigo que tem alugar um quarto pra morar nele. Pra nós dois morar nele. É. O que é que você está olhando? Não. Tem um quartinho. É lá no quintal, mas é ótimo. Querem ver? Então vamos. É por aqui. O que é isso? A moça está sem roupa. Ora, esse é o uniforme de ensaio. Porque ela não anda montada num burro que nem o policarpo. Vamos ver o quartinho. É igualzinho o que eu tenho lá na fazenda. Vamos. Vamos? Vamos entrar? Mulher na frente. Tá bem. Tá muito bom. São dois mil cruzeiros por mês com direito à comida. Será que só não podia deixar mais barato? Eu posso ajudar no serviço da casa, né? Bem, então deixe por mil e setecentos. Mas tem o policarpo, né? Que policarpo? O meu burro, ó. Sei, sei. Então com o burro são dois mil cruzeiros mesmo. Tá bom, né? E cadê as suas coisas? Que coisas? Suas roupas. Estou vestido, não. Hum. Então o pagamento é adiantado. Almoço ao meio-dia, jantar às sete. Café pela manhã e banho extraordinário. Passem bem. Olha, você tem só novecentos e noventa cruzeiros. Isso acaba logo, hein? Precisa arrumar um serviço. É, não. Como vai, primo? Quanto é? Dez merrais a dúzia. Para o senhor pode ser três. Muito prazer. Assim não vale nada. Quanto é isso? Três merrais. Muito caro, velhinho. Pera aí. Assim não. Ah, me deixe em paz. Será possível? Pera aí. Pera um pouco aí. Traz um pouco. Pera aí. E você, não tirou nada? Da! 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 Oh, doutor, seu menino me furou cinco balas com o... com o... com o... com o trabuco. Zequinha, vem cá. Que é, papai? Você furou os balões deste homem? Eu não, eu estava brincando com a bola. Furou, sim, papai, eu vi, com a espingarda de chumbo. É, furou, foi só ele fazer pão, a bexiga feia. Olha, não desvinta o menino, é muito humilhante para ele. Zequinha! Vamos tomar um pouco d'água, vamos? Você salvou a vida do meu filho. Olha que são os duzentos cruzeiros. Não, eu fiz a minha obrigação, né? Eu quero o dinheiro das bolas que ele furou, hein? São cinco bolas a dois meraios cada um, dá cinco vezes dois... oito meraios. É caro, mas eu pago. Já trago o troco. Olha o troco! É, está muito difícil ganhar a vida, mas tem que melhorar. Já estamos com dois meses de aluguel atrasado. Precisamos arrumar outro serviço. Eu podia ir com você, nós dois. Olha a cobra! Olha! Olha ela! Está lá, está lá, está lá! Está lá, olha! A gente ajuda a pegar a cobra! Olha! Acho que entrou, acho que entrou! Olha! Cuidado! 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 Ali! Olha! Olha! O que que há? Se fecha, seu guarda, não há nada. O caso é o seguinte, meus senhores, passando por aqui encontrei uma cobra. Mas não é apenas uma simples cobrinha. É a maior cobra que se pôs de ver até hoje. É uma cobra com oitenta metros que pode bater. Oitenta metros de comprimento por três metros de largura. Não, não duvida não, senhorita, porque a caixa é pequena, mas a cobra está dentro. É! Esta é a única cobra no mundo! Vocês pensam que toda a cobra é fêmea? Não, senhor! Esta é a única cobra macho que tem no mundo! É a cobra macho no mundo! E dentro de alguns minutos nós vamos ter o prazer de mostrar a famosa, a perigosa, a periquitibóia! Meus senhores! Vai arrumando os troços aí! Meus senhores, esta cobra, esta cobra deixou o marido lá no sertão e veio em busca da civilização aqui na cidade. E agora? E agora? Já me perdi, eu não sei onde é que eu estou mais. E a cobra? E a cobra? Ah, e onde é que eu vou? Não é da cobra mais. Agora, meus senhores, não tem mais nada de cobra. Agora, eu estou aqui não é só pra mostrar essa bendita cobra do cachorro. Eu estou aqui pra trabalhar em favor dos proletariados. Esse daqui é pouco, esse é prefeito também. Eu venho aqui pra vender essa porcaria que tem uma fama danada! Esse é o maior produto americano que chegou nos contrabando até hoje. Se italiano é bom, se não é, não presta. Eu vou fazer uma pequena demonstração que é aqui o ilustre cavaleiro que vai elegantemente pela rua e o moleque vem... Pumba! Não se assuste, cavaleiro. Não se assuste. Parece que estragou. Parece que está estragado, mas não está. Porque o tiramancha bombeiro vai resolver isso num segundo. Nesse momento ele está novo. Aí, nada disso. Não se assuste, cavaleiro. Não se assuste. Olha lá que beleza. Está saindo tudo. Como pode verificar, o terno aqui do cavaleiro está completamente novo. Novo. Dá pra não sair o resto. Está novo, meus senhores. Vem aqui. Vem aqui. Onde é a sra? Onde é para o senhor? A sra. Onde é para o senhor? Muito bom. Onde é para o senhor? O que é para o senhor? O senhor é perfeitamente. Como, não? Vamos aproveitar, meu filho. O senhor me queimou todo paletão com essa porcaria. Vai ter que pagar, é quatro mil cruzeiros e é já. Não queimou nada, isso aí é parte de remenda. Eu pago, eu pago remenda, eu pago. Para de remendar sua mão. É de manhã, vou trabalhar. Amém.